Boa tarde a você que acompanha nossa programação local. E agora você ficará por dentro do boletim informativo dos casos de Covid-19 na cidade de Pedreiras. E olha só, foram notificados 193 casos, aguardando o resultado 19 casos, descartados por exame 123, casos confirmados 51, recuperados 13 e ativos 38 e até o momento nenhum óbito. De acordo com a elevação dos casos aqui na cidade de Pedreiras, nossa equipe de reportagem volta com mais informações. É com você nos estúdios.